Guindastes e pás elétricas trabalham nas ruínas de edifícios devastados em Mamujo, na Indonésia. A cidade foi a mais atingida pelo terremoto de magnitude 6,2 graus, que aconteceu na madrugada de sexta-feira. O tremor espalhou pânico entre os moradores do oeste da ilha, que já foi devastada em 2018 por um violento terremoto, seguido de um tsunami que causou 4.300 mortes. Depois de dois dias, dezenas de corpos foram retirados dos escombros dos edifícios em Mamuju, onde um hospital e um centro comercial desabaram. Também na Indonésia, na província de Java Ocidental, pelo menos 28 pessoas morreram depois de chuvas fortes. Na outra ponta dessa mesma ilha, o vulcão Semiru entrou em erupção na noite de sábado, expelindo uma coluna de fumaça e cinzas. O arquipélago indonésio está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de forte atividade sísmica e erupções vulcânicas.